Estou aqui, voltando à atividade, ativa mesmo, marcando reunião com o pessoal da Vila Sônia, com o pessoal que está na luta pela regularização fundiária. Eu disse que não ia existir, porque a gente não conseguisse cair. Nós participamos de audiência pública para demarcar a área como área de interesse social e eu vim aqui passar para as pessoas como cuidar a situação deles. Acompanhe aí com a gente. Em assentamentos militares, onde acha o interesse de manter a população moradora no local e promover a regularização fundiária e urbanística, sua integração à estrutura urbana e a melhoria da qualidade de vida. Então, ele está dizendo o quê? Ele não vai mexer com a população, que vai regularizar. É isso. Já está no plano da regularização essas áreas. Está escrito. Tem a ordem de serviço no ambiental. Só que o que acontece? Como tudo na casa, ele quer comprar o carro. Ele decidiu, vou comprar o carro. Mas o que ele precisa comprar o carro? Não tem dinheiro com habitação, porque o prefeito não manda dinheiro com habitação. Acabamos a reunião agora. E, como eu disse, desde 2015 a gente veio nessa luta. Estiveram presentes todos os moradores. E a gente pode informar que a luta agora já está lá demarcada a área no plano de retorno, a área de interesse social. Já está no plano da prefeitura para poder vir a regularização no cronograma da prefeitura. E agora, o que a gente tem que fazer é nos unir, mobilizar para cobrar do prefeito, para que ele haja aqui como prioridade, já que o pessoal está super organizado e cheio de sonhos. Então, criamos uma agenda, uma agenda para ir na prefeitura, para cobrar o secretário de habitação, para sensibilizá-lo, para que imediatamente faça a regularização dessa área. É isso. Vai acompanhando durante todo o mandato, todas as semanas, todos os meses. Vamos se atualizando com as notícias das quadras aqui da vidação.